Salve galera do canal Integral TV, Rei Fizik aqui pra mais um dia de rotina de exames. Eu tô em Sorocaba, na casa da minha noiva, onde eu tô terminando de fazer algum deles, né? Isso daqui, pessoal, são todos exames que eu fiz. Esse daqui eu fiz ontem, ele é bem diferente, eu nem sabia que existia. Eu não lembro o nome dele. Ergo espirométrico. Ergo espirométrico, né? Ele coloca uma máscara na sua boca e ele testa toda a sua capacidade cardiovascular e respiratória durante o esforço, né? Eles te colocam numa esteira, você vai correndo lá. Até postei no meu Instagram sobre esse teste aí. Ele é legal pra quem é atleta e tanto pra identificar possíveis doenças, né? Aqui também são exames. Esse livro, de hoje todo. E bom, eu, como vocês podem reparar, tô fazendo um exame aqui agora. 24 horas, ele chama Router, também é pro coração. Tô fazendo a minha primeira refeição, são 7 horas da manhã agora. E vou pra São Paulo pra mandar um treino e voltar aos pouquinhos pra minha rotina. Pra quem não sabe, eu fiquei, desde o último vídeo que eu gravei, eu dei um tempo nos treinos, tive que dar uma repousada, né? Tô descansando e vou tá voltando hoje pros treinos. Finalmente, graças a Deus. Então é isso, rapaziada. Tamo voltando aos poucos e acompanha aí que a gente vai relatando pra vocês tudo que estiver acontecendo. Tamo junto. Vamos lá. Fala, irmão. Tá, tá. Fala, treino com você. O que a gente vai mandar hoje? Vou fazer um treinão de dorsal pra vocês, galera. Primeira vez que eu vou treinar o rei. Mal já tá com você aqui. Mal já tá com a minha, cara. Sei que você tá passando algum problema, né? Então hoje eu quero que a gente use o treino para a gente esquecer disso, isso aqui serve como terapia, vamos dar o teu melhor, vamos treinar dorsal, pensar nos teus pontos fracos, pensar nos teus objetivos, nos teus sonhos, as coisas que você tem no método e isso aqui vai servir como terapia. Bom, acho que agora que você está podendo voltar aos treinos, voltar a essa rotina, voltar ao lifestyle, você vai te ajudar muito. Então vamos lá, treinão de dorsal para vocês. Bora. Uma das coisas que vocês vão ver, galera, vocês estão acostumados a ver treinamento com o Brandão, com o William, com o Cruz, com o Giga, a gente vai um pouco mais para o lado da brutalidade. Com o Rei, a gente vai cuidar principalmente de linha de cintura, que com o Benz é importantíssimo. A gente cuida isso com eles, mas com o Rei, eu vou abrir um pouco mão da brutalidade e priorizar um pouquinho mais a técnica, principalmente essa questão que eu vou ficar bem em cima de você, tá? Vamos começar só com a barra, fazer alguns movimentos, remada curvada, pode fazer a pegada pronada mesmo. Isso. Eu sempre falo, principalmente para o William, que a gente tem um foco no dorsal, que a remada curvada vai ser a melhor amiga dele. Ei, você precisa dar mais densidade no dorsal. Então vamos colocar aqui também, né, a remada curvada é uma aliada tua aí no treino, tá? Então vamos lá, faz a postura para a gente ver. Isso. Tá bom? Tá bom, a barra vai passar o joelho e puxa bem perto da tua coxa. Isso. Ela sobe raspando a coxa e faz o máximo de adução aqui, aperta a tua dorsal. Isso. Pode deixar a cabeça alinhada, ó. Isso. Não, isso. Baixa um pouquinho aqui, ó. A cabeça. Isso. Aqui. Aqui a gente mantém todo um alinhamento, olha só. Deixa perto da tua coxa. Isso. E aperta o dorsal. Boa. Reabre. Abriu. Abriu, abriu, abriu o dorsal e puxa de volta. Vamos mais cinco, dez. Abriu e puxa de volta. Abriu. Puxa de volta. Três movimentos. Duas. Mais uma. Beleza. Isso aí. Vou jogar um dez a cada lado. Começar a fazer uma progressão. Vamos lá. O alto arra e mais quatro movimentos. Rescura. Aperta. Quatro. Cuide do abdômen. Três. Duas. Mais uma. Beleza. Tá bom. Respira. Olha como está. Tranquilo? Frequência. Isso aí. Vamos fazer o vácuo. Não é o vácuo. É o vácuo. É o vácuo que você só puxa pra dentro. Só pensa em puxar pra dentro, né? O vácuo é um pouquinho diferente. Isso aqui vai manter o abdômen transverso ativo. O transverso, você só ativa ele na isometria. Então, quando a gente trabalha aqui, a gente concentra. No caso da tua categoria, as wellness, eu tento até não usar o cinturão pra gente trabalhar o próprio cinturão. Os bodybuilders, o monstrão, a gente já é muita carga. Então, a gente já coloca um cinto, ele já tem abdômen dilatado, é muita carga. Às vezes tem o risco de uma hernia abdominal. Então, quando é mais extremo, a gente coloca um cinturão. No teu caso, é porque a gente faz esse cinturão natural mesmo. Com mais uma. Acho que dá pra subir essa carga. Mais dez, cabaná. Isso. Não precisa olhar pro espelho, tá? Sente essa musculatura. Abre e puxa. Olha só, ele vai descer. Passa um pouquinho do joelho e já volta. Segura, rei. Isso. Abdômen ativo. Boa. Puxa. Quatro movimentos. Puxa e segura. Esmaga. Mais duas. Mais um. Excelente. Boa. Respira. Vamos fazer mais uma, rei. Que os nossos vídeos ajudam uma galera a sair da depressão, a perder peso, a recuperar autoestima. Mas tem que pensar, cara, que você que tá vivendo isso, né? A gente nunca relatou isso no canal, né? Em outro caso, você vai ser vivido e se sentir rico como uma galera, cara. Então, quando você estiver fazendo isso aqui, pensa o quanto de gente vai se inspirar em você. Vamos lá. Última série aqui. A gente vai fazer um drop agora. Bora. Vai até a falha, aguarda, eu vou dropar. Vamos lá? Vamos lá. Puxou. Arruma a tua postura. Isso. Abdomen e na técnica. Centro dorsal, ó. Abre e puxa. Segura. Cabeça alinhada. Cabeça alinhada. Quatro. Três. Dois. Aí. Boa. Isso aí. Finalizado o nosso primeiro exercício. Vou guardar e vamos pro próximo. Montar mais uma remadinha aqui pro rei. Agora, diferente daquela primeira que a gente estabilizou a lombar e a gente tinha uma força isométrica na lombar, aqui a gente vai tirar um pouco dessa pressão na lombar, vai ficar um pouco mais tranquilo pra ele fazer, só que ao final do movimento eu vou pedir pra ele colocar uma contração dinâmica no dorsal, então ele vai fazer o para-vertebral dele fazer uma hiperextensão e vai ativar pontos importantes do para-vertebral dele que a gente precisa trabalhar. Hey, deita lá pra gente. Barriga pra baixo. Olha só. Você vai fazer a pegada. A gente vai fazer uma outra remada. Eu quero que você deixe alongar e puxe com o cotovelo lá pra trás, ó. Ó. Pode fazer isso aqui. Só aqui, ó. Desceu. Agora você vai puxar. Ao final do movimento eu quero uma hiperextensão. Isso. Alongou. Capricho na hiperextensão. Isso. Basta bem caroçada aqui no teu dorsal. Olha só. Capricho na extensão final. Isso. Hiperextendo. Segura. Alongou. Esmaga. Sem pressa, ó. Segura. Concentra no dorsal. Quatro dessa. Olha. Segurou. Mais dois. Lá em cima. Lá em cima. Mais um. Mais um. Aí. Como que tá a perfeição aí? Vamos. Vamos. Respira um pouco mais. Tá? A gente sabia já que você vai acelerar um pouquinho. Normal, né? E eu quero que hoje a gente não vai fazer um treino matador. Vamos estimular. Eu quero te passar alguns movimentos que te ajudem na tua preparação. Esse aqui eu acho um movimento bem interessante porque você precisa. Sentir a vibe do treino. Hoje a ideia não é que matar. Hoje é você voltar a sentir o clima aqui do treino, a rotina. Pegar esses movimentos. Aí numa próxima oportunidade, quando eu voltar, que você já tá voando, daí a gente vai fazer uns treinos mais matadores. Uma boa. Aí. Inspira tranquilo. É, a volta é pesada, né? Parece que nunca 12 quilos pesou tanto. Isso é legal pra galera ver. Que o atleta, pô, você é um atleta pró. O cara também é o mesmo caminho, né? Você ficou sem treinar, tal. Você vai percorrer o mesmo caminho que todos vocês lerem. A gente não é diferente. Vamos fazer agora uma pegada supinada. Uma pegada supinada. Já passei isso aqui no canal pro Horst algum tempo atrás. Já passei pros outros meninos. E é um detalhe que eu vi que o teu dorsal precisa. Pensando principalmente na pose de frente. A hora que você abre aquele dorsal, que sai mais de baixo, sabe? Então aqui a gente vai fazer um movimento. E a gente vai conseguir tirar aquele ponto mais embaixo. Que geralmente a gente não trabalha. Geralmente a gente vai fazer um pule, uma puxada. A gente puxa, mas não tem esse detalhe final do movimento. Que é justamente lá onde a gente vai querer dar atenção pra você. Vamos fazer uma pegada supinada. Isso. Tá bom. Sentou, apoia o joelho. Pode sentar mais na frente um pouco. Agora inclina um pouco o teu tronco. Agora sim. Vamos pensar nessa mobilidade dos teus escapos. Você vai ficar nessa inclinação, você vai deixar o ombro subir. Agora você vai pensar só em descer teu escapos. E agora você puxa. E faz em dois tempos. Puxou, abriu, subiu, puxou. Primeiro pensa em vir só escapos. Depois você pensa na puxada. Subiu e agora puxa. Isso. Subiu. Pode inclinar um pouquinho menos. Aqui. Olha só. Dobe o braço. Puxa. E esmaga. Segura um, dois. Aí aproveita a contração final. Dois segundos lá embaixo. E aí aproveita bem essa fase final. É nem que você tem que esmagar e sentir. Vai ser um ponto importante. Então a gente trabalhou, né? Olha só. As remadas. Coloquei duas remadas. Esse é um exercício que a gente pensa mais em profundidade, em densidade do dorsal. Que é o que você me falou que era o foco principal. Aí agora a gente já está pensando na puxada. Que é mais expansão do que o dorsal. Depois a gente coloca um posterior de ombro e uma lombar. Eu gosto de trabalhar o posterior de ombro com encostas. Porque a maioria das remadas, a gente já ativa bastante o posterior. Então eu prefiro colocar mais um hoje, daí a remata posterior. E daí a gente finaliza com um exercício específico para lombar. E aí A gente finaliza com um exercício específico para lombar. Galera, vou passar um posterior no voador. Com um detalhe aqui, mantendo as escápulas aduzidas para isolar melhor o posterior dele. Vamos lá, rei. Então, puxa os ombros para trás. E mantém a escápula aqui. Agora já volta. Ó, não deixa abrir. Fica fechadinho. Isso, já volta. Controla. Já retorna. Controlado, sem pressa. Aperta devagar. Voltou. Isso, ó. Tempo inteiro tensionado. Quatro movimentos. Quatro. Não abre. Três. Dois. Mais um. O que que é a ideia aqui? Normalmente a gente faz isso aqui, né? A gente abre por completo. E fecha. Abre e fecha. O que que eu fiz? Eu tirei a ação dos adutores de escápulas dele. Isso aqui já ficou contraído. Aí quem vai fazer o movimento é só o posterior de ombro, isolado. Então ele fica bem mais difícil. Fica bem mais pesado. Mas vocês vão sentir o posterior queimar bem mais. Três. Não joga. Só empurra. Mais duas. E mais uma. Aí. Beleza. Fechado o posterior de ombro. Vamos fazer um exercício pra lombar, pra finalizar o treino. Vamos colocar aqui agora um exercício pra lombar, um exercício que vai isolar bem teus paravertebrais. A gente já ativou naquela remada, que a gente fez, a gente ativou de forma isométrica. No banco, a gente conseguiu a parte final da hiperextensão. E agora a gente vai conseguir o movimento por completo do teu paravertebral. Você falou que a gente precisa ter densidade, então o lombar é uma coisa que a gente tem que trabalhar e geralmente os atletas esquecem de na parte baixa de dorsal. Ficou muito alto? Então, eu quero que ele fique alto, exatamente por isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Mão no peito. Eu quero que você desça e faça aqui a flexão de cunho. Você vai fazer uma bolinha com o teu corpo. E agora você vai estender. Isso. Aí o banco, nessa altura, vai te ajudar, vai te obrigar a fazer essa flexão. Olha só. Flexão de coluna e extensão. Isso. Controla a tua volta. Esmaga. Volta de forma bem controlada. A respiração, respira na descida. Solta. Segura lá em cima. Enrola bem. Faz a bolinha. E desenrola. E segura. Isso. Mais quatro, rei. Segurou. Mais duas. E só mais uma. Beleza. Normalmente a gente coloca isso aqui pra baixo, né? E daí que você vê o pessoal fazendo totalmente reto, em isometria. Aí você continua fazendo isometria igual você fez lá na remada curvada. Então quando a gente levanta, a gente se obriga a fazer a flexão de coluna, você começa a trabalhar de forma dinâmica. Quando a gente começou o treino, eu perguntei pro rei se ele tinha dor na lombar ou alguma coisa. Ele falou, ah, não tem nenhum problema. Ela dói. Acredito que por falta de força, de estar fazendo algo isolado pra isso aqui, ela como estabilizadora acaba falhando. É um exercício interessante pra você colocar, hein? Sugiro no final do treino. Só três movimentos e encerrou. Então, sobe bem, lembra lá, flexionou a coluna, fez a bolinha e a última aí, vamos lá. Excelente, irmão. Como que tá? Sentiu um panque geral no dorsão? Foi bom. Veio uma aceleradinha, mas estaria inspirada, né? Tô voltando agora. A ideia de hoje era isso, que a gente dá aquela sinalizada, dá aquele bom dia pra todos os pontos do seu dorsal, sinalizar que você tá voltando. Agora acho que você tem que criar essa rotina de volta, treino, a dieta você já tava mantendo. E isso aqui vai ser tua terapia, isso aqui vai te tirar disso. Isso tira muita gente disso, na verdade. Cara, é muita gente, muita gente. Isso aqui é uma terapia. Às vezes as pessoas falaram, já falaram isso pra mim. Ah, mas por isso é educação física, né? Eu faço tal coisa, cara, com a nossa profissão, a gente devolve autoestima pras pessoas, tira as pessoas da depressão, tira as pessoas da obesidade e agora você tem que voltar firme aqui, cara. A gente tá com você, todo o time da Integral, o time Darkings tá com você, a gente quer ver você superando e você vai ser um exemplo pra muita gente que tem o mesmo problema que você, tá? A gente tá junto. Provavelmente daqui a um mês eu vou voltar e daí a gente vai fazer um treino mais bruto, hein? Combinado. Obrigado. Meu Deus, irmão, melhoras, tamo junto, tá? Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, deixa o comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e se despede pra galera aí, irmão. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tchau. Tchau.